A equipe brasileira profissional continental FUNVIC Soul Cycles de Carrefour de São José dos Campos disputou entre os dias 27 de julho e 7 de agosto a 78ª edição da Volta Ciclística Portugal prova do calendário europeu que contou com a participação total de 18 equipes de várias partes do mundo. A equipe brasileira foi formada pelos ciclistas Flávio Santos, Alex Tiniz, João Marcelo Gaspar, Otávio Bulgarelli, Antônio Piedra, Pablo Urtaçu, Luiz Mendonça e pelo colombiano Ramiro Rincon. Este último deixaria seu nome marcado na história desta importante competição do velho mundo. A história da equipe começou a ser contada no segundo dia de provas, quando no final da primeira etapa, Ramiro Rincon escapou do pelotão em uma montanha e seguiu sozinho. Achando que era a chegada, o colombiano comemorou ao cruzar a meta em Braga, mas ainda faltava mais uma volta no circuito. O caso teve repercussão na mídia portuguesa e em todo o mundo, com alguns criticando o ciclista pela falta de atenção. Ramiro Ramiro ficou realmente abalado depois do episódio, mas isso também serviu como um combustível a mais para as próximas etapas. Onde ele viria vestir-se de azul, camiseta que simboliza a liderança na montanha. A resposta de Rincon para todos veio na segunda etapa. Em um dia de atuação brilhante, o colombiano atacou no final de um trecho de terra e venceu o principal prêmio de montanha do dia, assumindo pela primeira vez a liderança da categoria no final da etapa em fase. Nosso podio, Wilson, Ramiro Díaz, Furzey, Garfo. No terceiro dia, quem brilhou na equipe foi o brasileiro Alex Diniz, que ficou muito próximo do pódio. Ele esteve em uma fuga com outros ciclistas e na chegada em Macedo de Cavaleiros, ficou com o quarto lugar. Ramiro, que havia perdido a liderança na montanha depois da terceira etapa, voltou a brilhar na quinta etapa. Em mais um dia de atuação impecável, ele e João Gaspar movimentaram o pelotão, até que conseguiram uma fuga com mais alguns ciclistas. Ramiro não desperdiçou as chances que teve, venceu novamente o principal prêmio do dia e vestiu-se outra vez de azul. Mas a etapa poderia ter tirado o ciclista da FUNVIC da competição. Ele e seu companheiro de equipe, João Gaspar, que até então ocupava o sétimo lugar na classificação geral da competição, acabaram se envolvendo em uma queda no final de uma descida. Ramiro e Gaspar conseguiram voltar para a estrada, mas Gaspar acabou abandonando com dores em uma das pernas. Ramiro, mesmo todo arranhado pela queda, seguiu e terminou a etapa. O ciclismo é assim, só depois da meta se conferem os estragos. E o Wilson Ramiro Dias tem na cara e por todo o corpo as marcas de uma queda a 90 km hora serra abaixo. Já depois de ter sido o primeiro a chegar lá no alto. Uma caída muito impressionante porque se descia muito rápido, acho que 110 km por hora. Um corredor de raposo roda e todos fomos detrás dele. Eu só me lembro quando parei, não sei quanto tempo, um tempo muito longo. Depois, a felicidade é muita porque depois de todos esses sacrifícios, se logra o objetivo de pegar a maria azul. Wilson Ramiro Dias saiu de estrada, caindo por uma ribanceira numa queda que envolveu mais dois corredores. Mas voltou para a estrada, mesmo dourido, porque a volta só acaba no domingo. Agora prefiro não pensar, agora prefiro pensar no dia de descanso e recuperar as forças e depois ver a estratégia para defender a camisa. Ramiro Rincon aproveitou o dia de descanso para se tratar e recuperar as energias para a segunda parte da competição. Sessões de massagem, com técnicas e aparelhos dos fisioterapeutas da equipe, deixaram o colombiano novinho para o restante da volta. E o dia de descanso realmente fez bem para Ramiro. Em uma das etapas mais duras desta edição da volta, com passagem pelo alto da torre na Serra da Estrela, Rincon protagonizou uma fuga com mais dois ciclistas e ficou com o segundo lugar no primeiro prêmio do dia. Na manutenção dos resultados, manteve a camiseta de líder de montanha. Ramiro Dias, da Fanovic Soul Cycles Carrefour, conta segurar a camiseta azul de rei da montanha até à última etapa. Hoje é um dia a mais de briga. Vamos tentar deixar a pele na estrada para manter a camisa azul. Ficam ainda dois portos de segunda categoria. Vamos lutar e depois da etapa veremos qual é o resultado. Depois da Serra da Estrela, Ramiro continuou contando com a ajuda dos companheiros de equipe e com sua grande forma, para manter-se com a camiseta azul nas demais etapas até o último dia. A edição 2016 da Volta a Portugal foi encerrada em Lisboa, como de praxe, com um contra-relógio individual de 32 quilômetros, onde Ramiro fez uma prova estratégica para encerrar de forma brilhante sua participação na competição. Após a chegada em Lisboa, restou ao colombiano da equipe brasileira saborear a vitória em uma das categorias mais disputadas da Volta a Portugal, que é a montanha, dando a Fonvic Soul Cycles e Carrefour seu primeiro título no continente europeu. No nosso podio, Welsack, Ramiro Dias, Fonvic, Carrefour!